Olá pessoal, e a nossa querida Aline Mineiro acabou de postar um vídeo em nossas redes sociais mostrando o seu novo visual É a Aline que entrou na Fazenda 13 com aquele cabelão e depois cortou tudo, resolveu de novo voltar com o cabelo comprido, longo Pessoal, o resultado ficou lindo, hein? Pra você saber o resultado que ficou o cabelo da Aline assiste o vídeo até o final Não esquece de deixar o joinha e se inscrever no nosso canal Aqui do Mega Hair Invisível, vocês tem curiosidade em Mega? Qual o tipo que eu coloco, etc, vou mostrar Fica perfeito quando eu entrei na Fazenda Eu fiz aqui também, ficou lindo Já foi passando tempo, eu fiz manutenção Aí foi caindo o cabelo, por isso que eu tirei Dei me libertar O que eu ia falar pra vocês, ele não é liso assim, tá? É enroladinho igual o meu cabelo Ela vai fazer aqui o método que eu coloco Que é a fita Deixa eu mostrar de novo A fita que seria essa aqui Que a gente cola e depois coloca o meu cabelo em cima E usa a queratina Alguns pontos de queratina Porque meu cabelo tá... Eu preciso colocar a queratina nessa parte da frente Vou mostrando aqui pra vocês acompanharem Gente, aqui é mega, mega confiança Tanto quanto o cabelo A compra do cabelo O cabelo é divino Quanto a colocação Vocês vão amar, amar Me mandem perguntas também Se tiver algumas dúvidas Vou deixar aqui a caixinha de perguntas Sobre o cabelo E sobre Mega E sobre tudo isso Tchau 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 Tchau